Fábio Santos, Faiedades Estão deixando aqui a moral De chegar deixando o like Vocês são todos cheios de moral Então pessoal, olha como está ficando A vista do nosso zoológico Ainda não está organizado, claro, eu preciso separar Todos os animais para fazer a cela deles Só temos 3 ou 4 celas prontas Então deixa eu dar uma voadinha aqui Deixa eu ir para aqui pessoal Pronto, daqui vocês já estão vendo O meu zoológico O zoom É isso aí Vocês estão vendo o zoom, então vamos lá Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês Essa construção aqui ficou muito top Zedplay, muito obrigado Zedplay Pela dica que você me deu meu querido Então vamos começar aqui pessoal, já vou começar aqui Em primeiro lugar nós temos aqui As vacas As vacas cogumelo Adoro essas vaquinhas porque elas sempre estão me dando comida E eu sou um cara comilão Deixa eu apertar aqui para vocês verem aqui pessoal Eles sempre estão me dando cogumelo Eles estão me dando sopa de cogumelo Ou um negócio gostoso, ensopado de cogumelo Essa é a coisa mais gostosa do mundo Nunca comi, sempre gostei Temos aqui os sem vergonha dos zumbizinhos Eu não vou nem falar como o Paula fala o nome Mas é os zumbizinhos Assim fica melhor assim Temos uma galinha ali que está fazendo parte delas E aqui é o periquito australiano É o papagaio Periquito australiano Então aqui nós temos o rei muito doido É o rei muito doido Que ele já morreu, mas ele acha que está vivo É o afogado Temos aqui o outro afogado Esse afogado é muito descolado Olha que ele é muito louco Deixa esse afogado aí E vamos para cá Deixa eu passar por isso rápido aqui Para não ficar esse vídeo, não ficar longo pessoal Aqui nós temos o rei O rei xarope Esse rei é muito louco É, ele deu muito trabalho aí Morremos várias vezes Várias vezes E aqui nós temos um homem invisível É, aquele sem vergonha que corre atrás dos Enderman Esqueci até o nome dele É, é aquele lá mesmo É o Chucky Morris, né Ele está aí pessoal Não vou nem cabra isso aqui Para se não fugir Mas ele está aí Ele não desaparece, tá E o senhor Mr. Magrello É uma homenagem muito especial Ao meu querido Mr. Magrello De um canal muito top aí Que ele Faz gameplay também Pessoal nota 10 Aqui é um slime, né Coloquei o apreendido dele Porque foi o primeiro dia que ele veio aqui No meu canal Assiste minha live, né E vocês fizeram assistir live Temos live todos os dias Só que eu estou dando um tempo aqui Não estou fazendo live Porque estou tendo alguns outros problemas Depois a gente volta a fazer live Kabum É o nome desse Creeper, né pessoal É o nome desse Creeper Aqui nós temos o Malcheiro Olha aí o sem vergonha de Malcheiro Deixa eu tapar até o nariz aqui Já está fedendo Fedorentinho, cara E aqui nós temos o Barba da Bandite É, homenagem ao canal do Barba da Bandite Porque ele gosta de andar de moto aí E ele está muito doido com essa armadura aqui Aparecendo até que é um motoqueiro mesmo E aqui nós temos osso puro O senhor osso puro Aqui só tem osso Nada demais Então vamos aqui Para vocês olharem bem rapidinho Aqui antes que anoiteçam E aqui nós temos o senhor O Piligil Esse aqui não é ofensivo Pessoal Ele não é ofensivo Ele é passivo E nós temos ali embaixo Ops Nós temos o Chica Pavão E o marido dela Que está ali Eu não sei o nome do marido da Chica Depois eu vou procurar saber Para colocar também E aqui nós temos aqui A Luna É a Aranha Luna E também nós temos aqui O Cleberson Que está muito irritado comigo É Cleber Cleberson Ai, não bate em mim não Cleberson Então tu me mata Cleberson é muito irritado Chegar perto dele Já dá uma boa tapa Nós temos aqui O senhor Phantom É, o senhor Phantom Muito louco Temos o buraco de Creeper Aqui nós temos Temos aqui A bruxa Queca Ai, não A bruxa Dona Clotilde Tem a bruxa Dona Clotilde Não posso nem chegar perto Se ela joga alguma coisa em mim Temos aqui O senhor Jazz Ghost Pessoal O senhor Jazz Ghost E nós temos aqui O peixinho azul E o peixinho amarelo Que é em homenagem Aqui Ao pica-pau Que é aquele cachorro amarelo E aquele cachorro azul Azulão e amarelão Só que eu poderia botar No nome dos cachorros Mas achei bonitinho Nos peixes Tem essa decoração Veia frajunta Mas foi eu que fiz Tá bonito assim mesmo E aqui nós temos O canal do Polar Homenagem aqui Ao canal do Polar Que é o urso polar Né senhor urso polar Fala comigo aqui Urso polar Porque eu quero mostrar teu nome Bom Não dá pra ver Já tá anoitecendo Tá ficando muito ruim A imagem Porque tá ficando escura Temos aqui esses animais Que ainda falta dividir E aqui temos os cavalos Muitos especiais Que é especial Para meus inscritos Que deram a moral No canal do Popota Player É pessoal Vai ter o nome De cada um deles Que me deram a força aí E assim É Não falta mostrar mais nada Só era isso mesmo Que eu tinha pra mostrar E deixa eu me esconder aqui Antes que comece a encher De senhores De senhores bichos do mal Deixa eu dar uma voadinha aqui Para ficar melhor Para a gente olhar Assim essas imagens Olha aí Como está ficando o zoo Deixa eu ir mais pro longe Para pegar uma visão Muito louca Olha aqui ó E aqui está ficando o zoológico Ele vai ficar muito grande Pessoal Temos Vamos colocar Todos os animais Do Minecraft Pelo menos tentar Pessoal Aqueles que foi impossível O dragão é impossível De colocar Tem alguns que é impossível Mas o que a gente puder trazer A gente traz Vamos trazer aqui Então E só era isso pessoal Fiquem todos na paz Muito obrigado Pelo seu carinho E fui Tchau 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 Tchau.